O pote de água fria trocaram por reladeira Mas papo aquele gostinho da aguinha da piqueira Olá pessoal tudo bem estou aqui dando início com mais um vídeo aqui no currado matador de caro aru vamos dar uma olhadinha aqui no gado né hoje sábado dia 10 de setembro normalmente eu faço no na sexta né hoje tomar aqui marcando terrença no sábado vamos dar uma olhadinha mais no gado por aí em cima e vai fera e aí e aí e aí e aí e aí e aí o gi e aí e aí e aí e aí olha o luca do gado aí ué bom dia meu raquerama que está nos filhos do canal de nosso amigo Julio Fernandes aí e o Zé Carlos e aí 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 Então é uma pessoa muito amigável. Boiada boa, né? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Olha os homos lavando o currar aí Aê! O currar tá ficando tudo limpo Aqui sempre quando terminar a matança Isso aqui ainda falta limpar E Zé Carlos, canta uma toada também Quieta aí Luca, pra nós É pra nós terminar o vídeo Com cravo de ouro Vai! Vai Luca! Eu fui visitar o sertão Eu nasci e me criei Achei muito diferente Parei de me vencer Em vez de ter alegria Sentir cada um chorei Chegando lá encontrei Mostrado a ter te abeixado Botei a culpa no tempo Por te ser encarregado Sem destruir as olhinhas O céu é tão que eu fui criado Fiquei emocionado Com tanta transformação Nenhuma mesa moderna Viu uma televisão No lugar do oratório Que mãe fazia oração Não vi mais o lampeão Que pai a noite acendia E a lata de querosene Enferruiada e vazia Deram-se em a lamparina Por causa da energia O pote de água fria Trocaram por reladeira Mas faz aquele gostinho Da vinha da piqueira Gelado em pote de pau Feito nas mãos da aloiceira Tá no serviço errado Valeu, Luca É isso aí, pessoal Quem gostou aí Dá um joinha Se inscreve Adicione assim Pra receber as notificações Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau